Bem-vindo, welcome, aí galera, chegamos aí, uns pésão de piqui carregado aqui, ó, tudo é piqui, aquele ali, esse aqui também é piqui. Bem pertinho, bem pertinho, ó, Santo Antônio de Descoberto, aqui do lado, pessoal do lado. É, os condomínios ali, né? Esse barulho aí, de vez em quando eu só lembro de mexer quando eu escuto o barulho. É, mas nunca descobri. Não, eu sei o que, eu não tenho acesso, mas a gente sempre tem a esperança de que vai resolver, né? Devagar, aqui eu já paro de piqui, esse campo de água. Olha os coisinhos. Ó aí, ó, ó, o Samambaia lá. É, eu tô tão pertinho. Ó, acho que ali é tipo um milho, não costa muito perto porque não é. Rapaz, eu tinha falado de fazer uma corridinha aqui, uma rampa dessa aqui, ó. Hum, subidinha boa. Só o rampa é até a metade. É, uma subidinha boa, viu? Viu, eu já disse, rapaz, subidinha. Eu tinha medido isso aqui, viu? É, você falou que eram uns dois quilômetros, né? É, você falou que eram uns dois quilômetros, né? Eu sabia que era. É porque eu medi com o Gugu ponto a ponto, aí ele dá uma variada lá. Eu sabia que era tão íngreme, né? É. É. Que bom que é asfaltado, né? Aqui se não tiver redução em placa, quem não sei que vai ver, né? Boa. Eu paro lá, não sei que tá tão íngreme boa, né? Não, eu tô comendo e eu tô com saudade do... Raizamo. Raizamo. Foi o mês de outubro, né? É, eu tô com feriados de outubro. É, eu tô com feriados de outubro. É, eu tô com feriados de outubro. É. É. Vamos com a gente, galera. Estamos chegando ali. Achei que ia filmar só até a BR, mas... No meio do mato aqui, fui registrar mais esse pedacinho aqui. Quebra bola. Quebra. Saudade da voz da menininha, né, Yuri? Na estrada. Radar 60. Eu vi a Santana viajando. Radar 60. Ha! Já tá sendo o Caliplan, ó. É. É, a menina. É. Olha o trígula. É, é. A gente tem que vir pra cá. Teimando aqui. Eu vou levar um bocado. Lá no DENIT mais tem. Mas eu indo de carro não consigo chegar lá no horário que dá pra pegar a mão. Tem isso também. Só com o trânsito ruim. Eu chego lá tarde. Pé de caju. Cajuzinho ou caju normal? Caju normal. Cheguemos pessoal. Agora sim. Forte abraço pra todo mundo aí. Muito obrigado pela companhia. Vamos dar uma descansada aqui. Tamo junto. Canal. Julio Andrade. Tchau. Tchau.